Olá, mais um programa Personalidades. Olha que maravilha, né? Cada semana um tema diferente e a gente sempre aprendendo um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre parto humanizado. E eu vou entrevistar a Cristiane, mais conhecida como Cris, carinhosamente conhecida como Cris. E ela é enfermeira, enfermeira obstetra, e vai conversar com a gente sobre parto humanizado. Vai falar, né, Cris, sobre o que é mito, o que é verdade. Tudo bem, Cris? Obrigada aí por ter vindo falar com a gente desse tema tão interessante. Obrigada, Fran, pela oportunidade. Imagina. Quero já mandar um beijo para todas as minhas pacientes. Tenho todas no meu coração mesmo. Já até mandei uma gravação de um videozinho aí, parabenizando, né? Para o dia das mamães, né? Meu primeiro dia das mães. Ah, que maravilha. Foi um bebezinho de sete meses. Estou muito feliz, muito realizada. E vamos, sim, falar desse tema. Para começar, parto humanizado, parto normal, parto cesariano. Qual é a diferença do parto normal e do parto humanizado? Porque muita gente acha que tem muita diferença, né? Sim. Humanizar é você respeitar o protagonismo da mulher. Então, assim, quando eu falo de parto humanizado, eu posso estar referindo a um parto natural, parto normal, e a um parto cesariano também, né? E tem pessoas que acham que parto normal é aquele parto que você faz na banheira e tudo. Com a água, com aquele todo o processo, com aquela bola, né? Isso, exatamente. Mas isso faz parte do processo. Mas quando eu falo de humanizado, é você estar à disposição daquela paciente e você respeitar o protagonismo dela, as escolhas dela e olhar para aquele processo gravídico e porperal daquela mulher como um processo fisiológico, que é você respeitar a natureza do corpo dela e o desejo dela de ter um parto normal ou um parto cesariano, né? Que seria uma intervenção cirúrgica e proporcionar a melhor assistência para ela. Isso é... Exatamente. Para que ela não sofra. Isso. Aquilo tudo... O nome já diz, né? É um parto natural. É conforme o corpo dela vai trabalhando para o momento do parto chegar. Exatamente. Quando a gente fala de parto cesariana, né? Que as pessoas pensam, ah, que dói menos, que é mais fácil porque não passa a dor do parto, aquela, né? Que todo mundo morre de medo, aquelas mulheres morrem de medo. A cesariana, ela é necessária às vezes, né? Como a gente estava conversando anteriormente, é uma intervenção necessária. Depois que passa a dor, é muito mais gratificante para a mãe um parto normal do que... Então, é porque assim, ó, quando a mulher engravida, ela abre um ciclo, ciclo hormonal no corpo dela. E esse ciclo, ele se fecha à medida que ela vai parir e que ela adentra o porpério, que é a quarentena, mas enfim, isso aí são coisas que... Que é o resguardo que a gente faz, né? Que tem muito estudo por trás disso, porque antes as pessoas diziam que o porpério eram 40 dias. Tem também a questão de como foi esse parto, se foi do jeito que ela queria. Por isso a importância da gente humanizar a assistência prestada para uma mulher. Porque tudo que acontece na gestação, no parto e os cuidados que ela vai oferecer para aquele bebê ou que ela vai receber de alguém para que ela ofereça para o filho dela, vai implicar no que aquela criança vai ser na vida adulta. Então, por isso que a gente fala-se tanto de humanização, para que esse bebê possa vir num ambiente de respeito para ele. Hoje em dia se fala muito de violência obstétrica e violência neonatal. Por exemplo, pontos bem clássicos de violência obstétrica, apertar a barriga da paciente para que aquele bebê possa nascer logo. Já tem estudos... No parto normal. No parto normal, isso. Tem estudos extremamente randomizados mostrando que não precisa fazer episiotomia, que é o famoso pique na paciente para que o bebê possa nascer. A questão de colocar o citocina no soro para acelerar as contrações daquela paciente para que aquele bebê possa nascer logo. Então... Isso vai contra a natureza, né? A natureza do corpo, da mulher. Exatamente. Existe o momento do parto ter um andamento e existe o momento daquela mulher cessar as contrações para que ela possa descansar, para ela se preparar para um próximo período do estágio do parto. Então, a gente precisa mais observar do que se fazer presente naquele momento do processo de parto, né? É deixar o parto fluir da forma mais natural possível. Utilizar de métodos o mais não invasivo possível para ajudar essa mulher a parir. E a gente precisa sempre remeter ao que acontecia lá atrás, há mais de 40 anos. Porque o parto ficou perigoso, o parto ficou violento, entre aspas, a partir do momento que ele deixou de ser na casa e ele foi para o hospital. E ficou um procedimento hospitalar, né? Isso. Porque aí foi nesse momento que nós tiramos o protagonismo da mulher. A mulher, quando ela está introspectiva do parto dela, ela vai escolher o jeito que ela fica mais confortável para a parir. Independente de onde seja, se é na cama, se é no chão, se é no colchão no chão, se é na banqueta, se é no chuveiro, se é na água, enfim. O que for melhor. O que for melhor para ela e para o bebê. Nós só vamos fazer intervenções quando realmente precisa. Que é a cesariana, que ela é específica em alguns casos, não é isso? Existem casos que durante o trabalho de parto o bebê não se mostra confortável com o processo de parto em si e aí a gente vai observar a partir de uma ausculta muito bem feita ou através dos sinais vitais dessa mãe, né? Que a gente vai fazer todo um acompanhamento dela. Porque tem um dizer que eles falam que o bebê está em sofrimento. Isso. É quando realmente não tem como ser um parto normal. Aquele bebê não se porta bem com aquele processo de parto. Isso é muito raro acontecer. É 3% dos casos que uma paciente que está em trabalho de parto, ela vai para uma cesariana. Aqui em Buritis, o nosso índice de pacientes que precisa fazer uma cesariana intraparto é muito pequeno. Mas mesmo assim a quantidade de cesarianas são ainda grandes. Infelizmente. Não só aqui, mas como no Brasil inteiro, né? Se não me engano, o Brasil é um dos países que mais realizam cesarianas, não é isso? Sim, sim. Da última vez que eu vi, o Brasil era o segundo maior país com índice de cesarianas. Nossa, isso é muito ruim. Porque já pegando, no caso da cesariana, do parto natural, o que difere um para o outro? Para a recuperação da mãe, para a amamentação, para a criança? Você falou agora há pouco que até a criança se desenvolve melhor no parto. Sim, nos benefícios. Nos benefícios, né? Sim. Por exemplo, na produção de leite, um parto natural, eu acho que a estimulação é melhor. Qual é a diferença? O que é mito e o que é verdade? Sim. É fato que o parto normal, o parto natural, ele é melhor para a mãe e para o bebê. Desde que o binômio, a gente chama de mãe e filho, desde que o binômio esteja com a sua saúde ok. E os benefícios do parto, para o bebê principalmente, é o amadurecimento de todo o sistema hematológico, que é da parte sanguínea do bebê. Que são as semanas completas, né? Sistema locomotor, sistema cognitivo e principalmente sistema respiratório. Por quê? Porque o bebê, quando ele nasce de parto normal, toda vez que a mulher recebe aquele processo, o bebê recebe aquela contração ali no útero, ele vai receber juntamente com esse processo, um remédio natural que nós chamamos de surfactante. Esse surfactante é responsável por fazer todo o amadurecimento do sistema desse bebê para ele viver aqui fora. Ah, que interessante. Sim. E a partir do momento que a mulher deflagra o processo de parto, ela vai ter uma abertura de ciclos hormonais. E um dos hormônios que acontece ali naquele processo é o hormônio da prolactina. A prolactina, ela é responsável pela produção de leite. E consequentemente, a ocitocina que vai vir depois. A ocitocina, ela é muito conhecida como o hormônio do amor. E ela serve pra quê? Pra aumentar o vínculo entre mãe e filho. Pra ajudar no processo de amamentação. E como que ela faz isso? A prolactina produz o leite. E a ocitocina, ela ejeta o leite na mama e consequentemente na boca do bebê. E aumenta cada vez mais o vínculo entre os dois. Principalmente quando a mãe amamenta olhando pro olho do bebê. É, quem já amamentou sabe do que a gente tá falando. É, eu acho demais. Nossa, e assim... Eu acho que é a melhor coisa da vida, né? Uma coisa que ajuda muito o bebê a mamar é você colocar ele em contato com a mãe na primeira hora de vida. Ele não precisa sugar o peito da mãe. Mas só dele estar ali juntinho do peito e sentindo o cheiro. Porque o cheiro que ele sente dentro da barriga do líquido amniótico, ele tem lembranças quando ele vai mamar o peito da mãe. Por isso que o bebê, porque quando o bebê nasce ele não enxerga. Ele enxerga vultos e aí... É, bem distorcido. Vai melhorando a visão dele à medida que ele vai se desenvolvendo, né? E é quando ele reconhece a mãe justamente pelo cheiro. Isso, exatamente. E é por isso que ele vai procurando ali. Ah, que... Nossa, é tudo tão lindo, né? Sim, sim. A amamentação é um capítulo à parte. Isso. E você vai voltar aqui pra gente falar sobre isso. Sim. Já no parto cesariana, isso pode acontecer, isso vai acontecer, né? Da amamentação, do contato. Mas já existe aí um procedimento cirúrgico. Sim. A mãe fica mais, como eu digo, mais vulnerável, porque ela tá em corte, ela tem uma cirurgia pra ela se recuperar dela. Sim. É mais difícil, né? Sim. Pela questão dos hormônios, sim. Porque o corpo não entendeu ainda que aquele bebê nasceu. Uhum. Então isso vai demorar um tempo. A amamentação, ela pode ser um pouco mais difícil. A produção de leite vai demorar um pouco mais. A produção de leite vai demorar um pouco mais. Nós chamamos de apojadura, quando vem mesmo a descida do leite. E existem mães que às vezes relatam pra nós que ela olha pro bebê e ela não reconhece aquele bebê como dela. Nossa. Ela não tem aquele sentimento de, nossa, meu filho nasceu. Uhum. Um, tem mães que às vezes elas não falam sobre isso e isso é absolutamente natural. Ela acha que se ela não falar, ela não tá sendo uma boa mãe. Ela não tá sendo uma boa mãe, exatamente. Mas isso é muito comum, porque o corpo dela ainda não entendeu que o bebê nasceu e ainda não teve o deflagar dos hormônios, né? Uhum. E... Porque por algum momento aquele processo natural foi interrompido. Exatamente. Exatamente. Porque a mulher, como eu disse pra você, quando ela engravida, ela abre um ciclo e o corpo dela se prepara pra parir. Toda mulher tem preparação pra parir. E eu recebo muitas mães, assim, que às vezes teve a primeira cesariana e optou por ter, procurou o nosso serviço pra ter o parto normal do segundo bebê. E elas dizem que ela não teve contração, mas é porque não esperou o tempo. É, muita gente fala, ah, eu não sei o que é dor de parto, né? O que eu não sei é porque eu não tive dores e tal. Isso, eu não tenho contrações. Mas às vezes não esperou, né? Isso. Poxa vida, isso é... Assim, Cris, quando uma mãe, ela decide ter um parto normal, ela, e por algum motivo teve que se fazer uma cesariana, o que que isso implica nela? Porque ela faz toda uma preparação de se preparar pra aquele momento e de repente ela precisa fazer, porque há algumas intercorrências aí ela vai ter que fazer... O que que isso implica naquela mãe? Tem alguma incidência de, não sei nem se a palavra é essa, de uma depressão pós-parto, alguma coisa? Sim, duas corporal. Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso a importância de um bom acompanhamento. Porque, por exemplo, todas as nossas pacientes, a gente sempre diz pra elas, a gente nunca descarta a possibilidade de se fazer uma cesariana. Por quê? Porque isso pode acontecer. Não tá descartado, né? Não, não mesmo. E a gente sempre trabalha isso, sempre trabalha isso com as mães. Porque eu recebo mães que não existe a opção pra elas de cesariana. Eu vou parir e ponto final. Aí a gente conversa sobre isso, olha, pode ser que você precise de uma cesariana, qualquer mulher. E que bom que tem a cesariana, né? É, porque a gente falou há um tempo atrás, né? Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a mãe às vezes vinha a óbito, né? Ela morria no parto justamente por isso, por algum problema que ela não conseguia ter um parto natural e não tinha esse recurso. Exatamente. E hoje a gente tem o recurso de ter um parto natural, um parto humanizado, mas prefere a cesariana por causa da dor, por causa da rapidez, porque eu quero que nasça tal dia. Ou às vezes o médico nos grandes centros tem uma agenda muito corrida e ele quer fazer logo uma cesariana porque o parto natural demora muito. Às vezes tem mãe que é rapidão, outras já vai, demora um tempo mais, mas a gente tem que esperar o tempo da natureza, digamos assim. Exatamente. Então, como a gente falou anteriormente, o Brasil é um dos que mais tem parto cesariana, né? Que mais realizam parto cesariana. Sim. Existe até uma lei, né? Da mãe poder escolher que tipo de parto ela vai querer, né? Porque às vezes eles não dão essa, principalmente como eu falei nos grandes centros, eles não dão essa opção do parto natural. Tem que ser uma cesariana, tá? Com contração, vai nascer, vamos fazer logo. Isso é muito ruim, não é, Cris? Sim, sim. É por isso que a gente fala do protagonismo da mulher. A mulher, ela escolhe para ela aquilo que ela julga ser melhor, tanto para ela quanto para o bebê. É fato que o momento certo para um bebê nascer é quando ele dá sinais, certo? E a mulher que deseja ter um parto normal, ela tem um acompanhamento mais detalhado, porque principalmente as mães que vai ter bebê pela primeira vez, que nós chamamos de primigesta, elas tendem a passar de 40 semanas, que é a data provável de parto. Provável de parto. E aqui no Brasil nós podemos aguardar um parto até 42 semanas. Isso que eu ia te perguntar. Qual é o normal? Qual é o limite? Porque se passar disso também o bebê tem algum tipo de sofrimento, né? Sim. E qual é o mínimo aceitável para falar, olha, ele está realmente dos nove meses, como a gente conhece, como as gestações de nove meses, mas conta-se semanas, né? Sim. Qual é o mínimo, qual é o máximo disso? Para você dizer assim, quando é que meu bebê está pronto para nascer? Isso. Quando o bebê dá sinais de que ele quer nascer? Isso é fato. Mas vamos voltar falando para a questão da cesariana. Quando é que o meu bebê está pronto para se fazer uma cesariana? O ideal é você esperar a data provável de parto. Porque assim, quem garante que aquele bebê tem 40 semanas? Verdade. Porque o cálculo é feito a partir da data da última menstruação. Isso. Que não precisa ser necessariamente a data que ela engravidou. E normalmente, quando você menstrua, você não engravida. Então, consequentemente, você engravidou ou duas semanas antes ou, mais provável, duas semanas depois da sua menstruação, que é quando a mulher ovula. Isso. No caso, essa data da última menstruação, ela é justamente para servir de base, né? Ela vai ser o ponto de partida para aquela gravidez. Exatamente. Mas se eu tenho um ultrassom bem datado no começo da gestação, ele é soberano à data da última menstruação. Por isso a importância de um pré-natal bem feito e logo no início da gravidez. Exatamente. Porque isso vai evitar também alguns percalços durante a gravidez. Já vai ser... Ainda bem que hoje a gente tem isso, né? Porque as mães antigamente não sabiam nem o sexo do bebê. Sim. Mas hoje em dia tem exames específicos para saber do desenvolvimento. Morfológica. Se ele já tem, né? A morfológica, que para mim é o terror de toda mãe, né? Porque aquele momento é o momento definitivo ali. Se você vai saber se tem algum problema no desenvolvimento e tudo mais. Mas a gente tem essa tecnologia ao nosso favor. da cesariana, né? Para algum problema que venha a surgir na hora do parto. As ultrassom, para a gente saber como é que está o desenvolvimento. Isso dá maior segurança. Isso ajuda, inclusive, na decisão de tipo de parto que a futura mamãe vai ter. Com certeza. Sim. Porque existem contraindicações reais de se ter um parto normal. Isso. Isso que eu ia te perguntar. Quando que não pode realmente ter um parto natural? Aquela mãe, como você falou, que ela decide que é um parto natural e pronto. Mas vai ter um momento que não vai ser possível isso. Sim. Uma das... São poucas as reais indicações mesmo de cesariana. Uma delas é se o bebê estiver transverso. Ele estiver atravessado na barriga da mãe. São pouquíssimos os lugares que atendem parto pélvico. Que é quando o bebê está sentadinho, né? Infelizmente, aqui em Buritis, eu não conheço ninguém no estado de Rondônia que atenda parto pélvico. É muito difícil, né? É muito difícil. Porque eles vão fazer uma manobra. Não, não. O bebê vai nascer pélvico mesmo. Nossa, não é muito sofrimento para a mãe? Não. Às vezes o parto é, inclusive, até mais rápido. Sério? Sim. Que interessante. Eu achava que, nossa, o parto pélvico, a mãe vai... Sim. Que vai nascer o pezinho, digamos assim, né? Isso, o bumbum ou o pezinho, enfim. Ai. E... É porque a cabeça é maior, né? Sim. Você viu o tanto que a gente liga, a gente imagina coisas, tá vendo? Que a gente imagina coisa que realmente é um... Não é aquilo. E vira verdade para a gente, né? É, tem-se muito estudo sobre parto pélvico, né? Aqui no Brasil não é muito comum mesmo. São poucos os profissionais que atendem. É mais em São Paulo mesmo. Quando nós vamos nos congressos, assim, a gente consegue encontrar. Eu mesma já fiz curso de parto pélvico, mas é um... É um parto que você só pode atender se o médico estiver junto com a gente, com a enfermagem obstétrica. Porque nós podemos atender partos que nós consideramos eutóxicos, que não tem nenhum problema. A mulher tá com a saúde ok, o bebê também, tá tudo caminhando bem, posição favorável e tudo. Ela só vai ser assistida. Isso, exatamente. E faz toda a diferença, né? Assistir esse parto, dar todo esse apoio para a mãe, ela se sente mais segura, ela se sente até mais forte na questão de encarar aquele momento. Porque existe realmente aquela dor, né? Porque ela tem toda uma transformação no corpo. Mas não é nada também que vá, né? Nossa, nunca mais eu vou viver normalmente de novo. Não é assim, né, Cris? É fisiológico mesmo. O corpo se abre para o bebê parir e aquele corpo vai se restabelecer. Absolutamente. E inclusive, a gente sempre fala, né, o parto natural, o parto normal, a recuperação é muito mais rápida. Sim. Justamente por causa disso, porque ali é o corpo que tá trabalhando. Exatamente. Ao contrário da cesariana, que tem todo o corte, o risco de infecção é maior. É, porque você mexeu na estrutura do corpo, né? E ali são muitas camadas que você separou e tudo. E por mais que o procedimento seja muito bem feito e tudo, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. Anestesia. Isso, exatamente. Exatamente. Nossa, é um assunto muito interessante, né, Cris? Nossa, muito. Rende muito. A gente tem alguns grupos e antes da pandemia a gente se reunia para fazer rodas, né? Para as mães contarem, as mães que tiveram bebês, falarem do parto delas, como que foi, falar sobre a amamentação e tudo. Aí se reunia e faz um café, conversa, com os filhos. É maravilhoso. Que coisa boa. Mas infelizmente, mas a gente vai voar breve em breve. Com certeza, com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não, tudo... Um dia passa. Cris, eu queria que você falasse para a gente quais são as reais indicações de um parto cesariano. Sim. Né? Para... Porque ele é necessário, às vezes. Qual é a recomendação médica? E quais são os benefícios de um parto natural? Porque existem os dois lados aí. A cesariana, quando ela é necessária. E o parto natural, quais são os reais benefícios que traz para uma mulher. Ok. Sim. Eu vou falar dos benefícios, tá? Uhum. Então, para a mulher que tem o privilégio de parir e que ela escolhe essa via, e quero deixar bem claro também que a mãe que escolhe uma cesariana, ela não é menos mãe do que a mãe que pariu. E, inclusive, tem mães que tiveram bebês de parto cesariana que, às vezes, ela consegue fazer um vínculo muito maior do que aquela mãe que pariu. Às vezes, teve um sofrimento maior, né? Exatamente. Pode ser, dependendo de como essa mulher foi atendida no parto normal, isso pode implicar depois num vínculo entre ela e o filho, depois no pós-parto, enfim. Não significa necessariamente que o parto foi natural, que tudo vai correr bem. Exatamente. Como você falou, o atendimento humanizado faz toda a diferença. Sim, eu recebo mulheres que dizem que jamais teria outro parto normal. E, assim, quando elas falam dessa forma, é nítido que não teve assistência. Muito pelo contrário, teve violência obstétrica ali. Olha aí. E a mulher, no momento que ela vai dar a luz, é o momento que ela mais precisa de assistência. Porque é no momento onde ela sente o maior pico de dor que ela pode sentir na vida. E, ao mesmo tempo, é uma dor que ela não lembra. Eu falo isso por prática. Que esquece, né? Eu tenho sete meses que eu tive meu bebê e a gente não lembra da dor. A gente lembra de quão bom foi parir. E eu respeito também as mulheres que não têm esse sentimento. Porque isso pode estar relacionado à assistência que ela recebeu. Que ela recebeu em algum outro momento, né? Exatamente, exatamente. Então, os benefícios para a mãe são exatamente esses. Como a gente abre um ciclo, como eu já falei algumas vezes aqui, é como se ela despertasse para a vida. Então, ela vai se sentir mais disposta. Ela vai se sentir mais apta a cuidar daquele bebê. Isso que eu ia te perguntar. Até no cuidado com o filho, ela vai estar mais disposta. Exatamente. Os hormônios, ela consegue estabilizar. Tem muitas mulheres que tinham problemas como ovário policístico, endometriose, enfim. Depois que elas têm o bebê, que elas parem, todo esse organismo dá uma estabilizada. Isso não é regra para todas, mas eu já recebi pacientes no consultório que elas já me relataram isso. E eu já li sobre isso e tem mesmo uma relação. Pode acontecer. Pode acontecer, né? Que bom. Mas não é regra. Porque mulheres que têm endometriose sofrem muito. Muito, muito. Nossa. Exatamente. Tá vendo como o parto, ele traz coisas muito boas também, né? Absolutamente. E assim, as mulheres, às vezes, elas não querem ter um parto normal pela questão da dor. Porque elas falam assim, eu não aguento sentir dor. Dói muito e, nossa, para que eu vou pagar para sentir dor? A gente ouve isso. Mas a dor é um mero detalhe. Perto de todos os benefícios que o binômio mãe e filho vão ter. E os bebês que nascem de parto normal, eles tendem a ser bebês que vão ter mais facilidades em questão de desenvolvimento. Até desenvolvimento, né? Volto a dizer, não é regra para todos, mas a grande maioria. São bebês que imunologicamente vão ser mais saudáveis. Hoje em dia, a gente vê muitos bebês com problema respiratório. As rinites e ites. Isso está muito relacionado à questão de via de parto. Também. Sim. Problema respiratório. Porque o bebê que nasce de cesariana, ele não passou pelo processo de amadurecimento como um bebê de parto normal que passou por tudo aquilo ali. Por todo o processo, né? Exatamente. Que ele praticamente faz tudo acontecer. Exatamente. Exatamente. E assim, existe contraindicações de um parto normal que são reais mesmo. Por exemplo, o bebê quando ele está atravessado, né? Que a gente chama de transverso. É, quando eu tenho uma placenta que cobre aonde o bebê vai passar ou ela está bem próxima ali. Quando o cordão umbilical, ele passa na frente da cabeça do bebê e consequentemente o bebê, ele vai comprimir aquele cordão ali no colo do útero. Então, essa é uma real indicação de cesariana. Não é o cordão estar enrolado no bebê. Não. É ele estar comprimindo o cordão. Isso. Porque é pelo cordão que ele recebe o oxigênio, que ele recebe o fluxo sanguíneo ainda, né? Da mãe e tal. Isso. E eu já ouvi muitas mães dizer que ela precisou fazer uma cesariana porque o médico viu que o cordão estava enrolado no pescoço do bebê e precisava fazer com urgência. E eu até brinquei com ela e eu disse pra ela, mas o bebê não respira na barriga. Ele respira através do cordão umbilical. Do cordão. E o cordão enrolar no pescoço é uma forma de defesa mesmo. Porque aqui a gente tem essa curvatura. Então, quando o bebê for passar pelo canal do processo de parto da mãe, aqui esse bebê, esse cordão, ele vai estar protegido. Ao contrário, se ele estiver enrolado aqui no bebê. Já é diferente. Aí ele vai ter um... Ele pode ter uma compressão ali. Ali, entendi. Mas não é uma indicação de cesariana circular de cordão. Tanto é que os ultrassonografistas, que são quem faz a ultrassom, eles nem colocam mais em ultrassom que tem circular de cordão. Porque isso pode implicar e pode instigar aquele médico que está atendendo aquela paciente a levar ela a uma cesariana desnecessária. É, implica uma coisa que poderia ser natural, ser um processo até doloroso para a mãe, por causa de um detalhe que nem fazia diferença, né? Isso. Pouco líquido é uma coisa que a gente vê muito também. Falar assim, ah, seu líquido está pouco, então a gente tem que fazer uma cesariana. Não existe. Não existe também. Não. É diferente da mulher que não tem nada de líquido e esse bebê apresenta algum desconforto, algum batimento cardíaco que não é padrão tranquilizador, que a gente chama. Isso. Vai depender do comportamento dessa criança, desse bebê... Exatamente. Para se decidir o que fazer. Exatamente. Por isso que quando você tem a ferramenta de ultrassom na mão, você consegue ver exatamente se essa criança está sendo bem nutrida, qual é o aporte de oxigênio que está chegando para essa paciente, para esse bebê. E hoje tem como saber tudo isso, né? Tem, tem como saber tudo isso. Que maravilha. Nossa, que tema bom, né, Cris? Sim, eu vou lá. Nossa, por mim a gente continuaria, e nós vamos continuar essa conversa num outro momento. Sim. Podemos abordar o outro assunto. Eu tenho certeza que as mamães que, as futuras mamães ou as que já tiveram um filho, já pariram, né, já tiveram essa felicidade, porque é uma felicidade inexplicável, eu tenho certeza que elas estão aí, né, relembrando os momentos que elas tiveram e vendo aí seus filhos já criados e tudo, e lembrando, ou já, uma, que já tem um filho criado e isso, mas que vai passar por esse momento de novo. Tenho certeza que está ouvindo a gente com muita atenção, porque realmente é um assunto muito interessante. E eu quero te agradecer. E eu quero falar da vida, né? Nossa, é o momento, né? É o momento primeiro ali da vida, de dar a vida, né? Eu sempre converso com a Keyla, que é a enfermeira que trabalha comigo, né? Um beijo, Keyla. Na próxima vez eu vou trazer você. Isso mesmo. É, porque eu e Keyla somos uma só. Ah, é? As gêmeas e a mesas. Sim. E eu sempre falo com ela que nós somos privilegiadas de poder assistir mulheres e receber vidas aqui, né? Nossa, muito. E cada vida que a gente recebe, assim, é lindo mesmo. Eu imagino. Eu imagino. A gente está conversando aqui e eu estou imaginando, assim, deve ser... Parabéns, Cris. Parabéns por você ter escolhido essa profissão. Ela me escolheu, na verdade. É, é sempre assim, né? Sim. Porque a enfermagem, eu admiro muito, porque eu teve um tempo agora que eu vivi um pouco mais perto dos enfermeiros, né? De enfermagem, do trabalho deles. Realmente estão de parabéns. Você, com esse seu dom, porque... Olha a calma dela, gente. E muito obrigada, em nome de todas as mamães que você já atendeu, que vai atender. Eu tenho certeza que muitas vão te procurar para tirar muitas dúvidas. Obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Você depende aí dos futuros bebês, né? Que vão... Futuros não, né? Já são os bebês, mas futuras criancinhas que vão vir aí, que é tudo no tempo deles. Já estão ditando as regras. Sim. Muito obrigada. E eu espero que você que está aí assistindo a gente tenha gostado muito desse tema, porque, para mim, foi muito satisfatório. Aprendi muito. Muito obrigada. E até o próximo Personalidades. Se Deus quiser, fiquem com Deus. E até o próximo.